É claro, gente, que uma situação como esta preocupa mães e pais, não só na região, mas em todo o estado. O que é essa bactéria? Quais os sintomas? E quando procurar atendimento médico? O infectologista da Vigilância Sanitária de Minas Gerais respondeu a todas essas perguntas e disse que há no momento, não há no momento, motivo para mudança na rotina das famílias. Vamos ouvir. Nesse período do ano, a gente tem visto casos de faringa amigdalite, escarlatina, impetigo, que são doenças causadas por uma bactéria que se chama Streptococcus piogenes, em todo o estado de Minas e também no Brasil. Esses casos, a principal suspeita inicial fosse de que seriam infecções pelo Streptococcus piogenes que fossem mais invasivas, mas a gente não tem essa confirmação ainda. O Streptococcus piogenes é uma bactéria que pode dar quadros de amigdalite, de dor de garganta, pode dar quadros de doenças de pele, como o impetigo, ou uma outra doença de pele que se chama escarlatina, na qual a pessoa fica toda vermelhinha, com uma pele parecendo uma pequena lixa, com mal-estar, enjoo, mais enjoadinha. Qualquer paciente que apresente esses sintomas, ele deve procurar precocemente atendimento médico. Por quê? Porque como todas as infecções bacterianas, ela deve ser tratada de forma adequada e o mais precoce possível. O tratamento precoce dessas infecções sempre evita que você tenha complicações.